Jonas, capítulo 1 Jonas foge de Deus Certo dia, o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai, apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo na direção contrária. Ele desceu a Jope e ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha. Pagou a passagem e embarcou a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. No entanto, Deus mandou um vento forte e houve uma tempestade no mar. Era tão violenta que o navio estava em perigo de se partir ao meio. Os marinheiros ficaram com muito medo e gritavam por socorro cada um ao seu Deus. E para que o navio ficasse mais leve, jogaram a carga no mar. Porém, Jonas tinha descido ao porão e ali havia se deitado e caído num sono profundo. O capitão do navio o encontrou ali e disse, Como é que você está aí dormindo? Levante-se e peça socorro ao seu Deus. Pode ser que ele tenha pena de nós e não deixe a gente morrer. Os marinheiros disseram uns aos outros, Vamos tirar a sorte, para descobrir quem é o culpado de estarmos neste perigo. Eles fizeram isso e o nome de Jonas foi sorteado. Então lhe perguntaram, Agora diga, quem é o culpado de tudo isso? O que você está fazendo aqui? De onde você vem? De que país você é? E qual é o seu povo? Eu sou o hebreu, respondeu Jonas. E adoro o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Em seguida, Jonas contou que estava fugindo de Deus o Senhor. Aí os marinheiros ficaram mais apavorados ainda e disseram, Veja só o que você fez. A tempestade piorava cada vez mais. De modo que os marinheiros perguntaram a Jonas, Que devemos fazer com você, para que o mar se acalme? Jonas respondeu, Vocês me peguem e joguem no mar, que ele ficará calmo. Pois eu sei que foi por minha culpa, Que essa terrível tempestade caiu sobre vocês. Em vez de fazerem isso, Os marinheiros começaram a remar com toda a força, Tentando levar o navio para a praia. Porém, não conseguiam nada, Porque a tempestade piorava ainda mais. Então oraram bem alto assim, Ó Senhor Deus, não nos castigues com a morte, Por tirarmos a vida deste homem. Pois é Tu, ó Senhor, Quem está fazendo isso? E o que está acontecendo é da Tua vontade. Em seguida, Os marinheiros pegaram Jonas e o jogaram no mar. E logo, o mar se acalmou. Eles ficaram com tanto medo do Senhor, Que lhe ofereceram sacrifício, E lhe fizeram promessas. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, E ele ficou dentro do peixe três dias e três noites. Jonas, capítulo 2 A oração de Jonas Ali, de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor seu Deus, dizendo, Ó Senhor Deus, Na minha aflição clamei por socorro, E Tu me respondeste. Do fundo do mundo dos mortos, Gritei pedindo socorro, E Tu ouviste a minha voz. Tu me atiraste no abismo, Bem no fundo do mar. Ali as águas me cercavam por todos os lados, E todas as Tuas poderosas ondas rolavam sobre mim. Pensei que havia sido jogado fora da Tua presença, E que não tornaria a ver o Teu santo templo. As águas vieram sobre mim, E me sufocaram. O mar me cobriu completamente, E as plantas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Desci até a raiz das montanhas, Desci a terra, Que tem o portão trancado para sempre. Tu, porém, Me salvaste da morte. Ó Senhor, meu Deus! Quando senti que estava morrendo, Eu lembrei de Ti, ó Senhor, E a minha oração chegou a Ti, No Teu santo templo. Aqueles que adoram ídolos, Que são coisas sem valor, Deixaram de ser fiéis a Ti. Mas eu cantarei louvores, E Te oferecerei sacrifícios, E cumprirei o que prometi. A salvação vem de Deus o Senhor. Então, O Senhor deu ordem ao peixe, E ele vomitou Jonas na praia. Jonas Capítulo 3 Jonas em Nínive Pela segunda vez, O Senhor Deus disse a Jonas, Apronte-se, Vá à grande cidade de Nínive, E anuncie ao povo de lá, A mensagem que eu vou dar a você. Jonas se aprontou e foi a Nínive, Como o Senhor Deus havia ordenado. Nínive era tão grande, Que uma pessoa levava três dias Para atravessá-la a pé. Jonas entrou na cidade, Andou um dia inteiro, E então começou a anunciar, Dentro de quarenta dias, Nínive será destruída. Então, Os moradores de Nínive Creram em Deus, E resolveram que cada um devia jejuar. E todos, Desde os mais importantes Até os mais humildes, Vestiram roupa feita de pano grosseiro, Afim de mostrar que estavam arrependidos. Quando o rei de Nínive soube disso, Levantou-se no trono, Tirou o manto, Vestiu uma roupa feita de pano grosseiro, E sentou-se sobre cinzas. Mandou também anunciar ao povo da cidade o seguinte, Esta é uma ordem do rei, E dos seus ministros, Ninguém pode comer nada. Todas as pessoas, E também os animais, O gado e as ovelhas, Estão proibidos de comer e beber. Que todas as pessoas e animais, Vistam roupas feitas de pano grosseiro. Que cada pessoa ore a Deus com fervor, E abandone os seus maus caminhos, E as suas maldades. Talvez assim Deus mude de ideia, Talvez o seu furor passe, E assim não morreremos. Deus viu o que eles fizeram, E como abandonaram os seus maus caminhos. Então, mudou de ideia, E não castigou a cidade, Como tinha dito que faria. Jonas, capítulo 4, A raiva de Jonas, E a misericórdia de Deus. Por causa disso, Jonas ficou com raiva e muito aborrecido. Então, orou assim, Oh, Senhor Deus, Eu não disse antes de deixar a minha terra, Que era isso mesmo que ias fazer. Foi por isso que fiz tudo para fugir para a Espanha. Eu sabia que és de Deus, Que tem compaixão e misericórdia. Sabia que és sempre paciente e bondoso, E que estás sempre pronto a mudar de ideia, E não castigar. Agora, oh Senhor, Acaba com a minha vida, Porque para mim, É melhor morrer do que viver. O Senhor respondeu, Jonas, Você acha que tem razão para ficar com tanta raiva assim? Aí Jonas saiu de Níneve, Foi para o lado onde o sol nasce e sentou-se. Depois construiu um abrigo, E sentou-se na sombra, Esperando para ver o que ia acontecer com a cidade. Então, O Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, Para lhe dar um pouco de sombra, De modo que ele se sentisse mais confortável. E Jonas ficou muito satisfeito com a planta. Mas no dia seguinte, Quando o sol ia nascer, Por ordem de Deus, Um bicho atacou a planta e ela secou. Depois que o sol nasceu, Deus mandou um vento quente vindo do leste. E Jonas quase desmaiou por causa do calor do sol, Que queimava sua cabeça. Então quis morrer e disse, Para mim é melhor morrer do que viver. Mas Deus perguntou, Jonas, Você acha que está certo ficar com raiva, Por causa dessa planta? Jonas respondeu, É claro que tenho razão para estar com raiva, E com tanta raiva, Que até quero morrer. Então o Senhor Deus diz, Essa planta cresceu numa noite, E na noite seguinte desapareceu. Você nada fez por ela, E nem a fez crescer, Mas mesmo assim, Tem pena dela. Então eu, Com muito mais razão, Devo ter pena da grande cidade de Nínive, Onde há mais de 120 mil crianças inocentes, E também muitos animais.